GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É só pra tomar uma. Vem, vem. Puxa, menino. Puxa, menino. Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e os amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Ela dispensa a balada e os amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e os amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Pra tomar uma, eu sou o seu esquema preferido Vem, vem pro papá É só pra tomar uma E segura o carcará É carcará só pra tomar uma Som dos perenão e do Brasil Ao vivo, bebê Ei, bora tomar uma comigo, bora Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando E o seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois você falou E na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Faz amor e toma uma vai Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Eu sei você tava carente Eu sei você tava carente Pois você falou Mas a verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá na sala No sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou em sua cama Ou em sua cama Ou em sua cama A gente faz amor A gente faz amor Só pra tomar uma vai Minha noite A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Diretamente do churrasco dos amigos O vaqueiro cargará só pra tomar uma bebê Ao vivo Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje eu vou tirar você do cabaré É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram Eu vi sua foto com aquele outro galã Brigou comigo e me deve explicação Sim ou não? Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro um proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer ele ou eu, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro um proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram Eu vi sua foto com aquele outro galã Brigou comigo e me deve explicação Sim ou não? Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer ele ou eu, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Fala comigo, bebê, é só pra tomar um ao vivo Vem pro bar com o Carcará Carcará, só pra tomar uma Você me pediu pra te esquecer Só agora disse a mim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me iludiu dizendo assim E me disse que era o fim Na hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só agora disse a mim Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me iludiu dizendo assim E me disse que era o fim Na hora de ser feliz Não te quero É só pra tomar uma Vamos beber, bebê É carcará só pra tomar uma Vem comigo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que eu nunca E eu tô Eu sou com raiva me atacando Você com raiva me atacando Que eu na hora me atacando E eu só com raiva me atacando Eu sou com raiva me atacando Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte É só pra tomar uma Vamos recordar Vamos recordar Porque recordar é viver Vamos tomar um com o carcará Eita prega rasgado menino Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou tão só Fui rico de amor Mas hoje estou tão só Vai! Chora não bebê Vim a gaia do chão e sai aradando Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu gemendo gostoso com olha bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com olha manhoso pedindo pra mim dar tapa na tua rapa Eu tô com saudade de ti deixar louca de beijar tua boca e chamar de safada No espelhado nós dois suando é puxão de cabelo é tapão na rapa Eu tô com saudade de ti deixar louca de beijar tua boca e chamar de safada No espelhado nós dois suando é puxão de cabelo é tapão na rapa Vai! 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 Carcará ao vivo só pra tomar uma Diretamente do churrasco dos amigos Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com olha manhoso pedindo pra mim dar tapa na tua rapa Eu tô com saudade de ti deixar louca de beijar tua boca e chamar de safada No espelhado nós dois suando é puxão de cabelo é tapão na rapa Vai! Lo que eu tô com saudade de ti deixar louca de beijar tua boca e chamar de safada No espelhado nós dois suando é puxão de cabelo é tapão na rapa Vai! Lua Rocha ao vivo! Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto o corpo A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse corte certo comigo Palavras ao vento E foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração me espedaçou Foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Era tarde e implora Pois se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Vai na pegada do vaqueiro Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse corte certo comigo Palavras ao vento E foi amor eu sei que existia amor E foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Quando abriu aquela porta Meu coração me espedaçou Foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde e implora Eu sei que foi porque quis E dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eita meu vaqueirão Eita sucesso Eita sucesso Vamos recordar Que recordar é viver Eita ferro na boneca Seguro vai queitar caraca Haja coração no peito Pra tanta saudade Resistir a ausência da felicidade Suportar o freio sem o corpo dela Eu queria ter no peito Um coração de aço Mas tudo que eu tenho Está em pedaço Estava UTI morrendo por ela Amei com tanta loucura E obsessão Hoje sofro as consequências Da separação Estou preso e algemado A essa solidão Bebendo, chorando e roendo Bebendo, chorando e roendo Dormindo nas calçadas Minha vida já não tem preço Já não vale nada Só você é a minha cura Pra essa solidão Olha a cerveja na mesa A espuma subindo Cigarro queimando Lágrimas caindo E a solidão ao lado me espera É tortura, é sofrimento É dor que me arrasa Confesso que dá medo De voltar pra casa Pois quando entro no quarto Sinto o cheiro dela Você ri da minha dor Porque não sente ela Aê! Segura que é ao vivo, menino! Chora não! Aje coração no peito Pra tanta saudade Existir a ausência da felicidade Suportar o frio Sem o corpo dela Eu queria ter no peito Um coração de aço Mas tudo que eu tenho Está em pedaço Tá na UTI Morrendo por ela Amei com tanta loucura E obsessão Hoje sofro as consequências Da separação Estou preso e algemado A essa solidão Bebendo, chorando e roendo Dormindo nas calçadas A minha vida não tem preço E já não vale nada Só você é o remédio Eita coração vai magoar Olha a cerveja na mesa A espuma subindo Cigarro queimando Lágrimas caindo E a solidão ao lado Me espera É tortura, sofrimento É dor que me arrasa Confesso que dá medo De voltar pra casa Pois quando entro no quarto Sinto o cheiro dela Você ri da minha dor Porque não sente ela Você ri da minha dor Porque não sente Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gado Com um simples olhar de uma pequena Para sempre eu fiquei apaixonado Eu pensava que era brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar Pouca gente me acredita Que essa jovem tão meiga e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levanto Corro a vicha no pátio da fazenda Vejo um gado malhado em todo canto Eu por ser da fazenda Um bom vaqueiro Vou de ponta de pés pelo terreiro Atendendo os impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada eu encosto na janela Dou um beijo na filha do patrão Nos finais de semana tem forró Eu encerro mais cedo o meu trabalho Dou comida ao cavalo e prendo o gás Guarda-se o ribão e o julgar Num horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos cochicham sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca bole Ainda bem que na minha profissão Eu não conheço a creta sem mole Inventei de falar com o pai dela Eu pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Está fazendo algum tempo que encontrei uma danzela Se existe mulher bonita Ela era uma delas Onde essa mulher passava Os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Fiz tudo o que eu podia Pra chamar sua atenção Pensei nela muitas noites Com amor no coração Um dia ela passou O nosso olhar se cruzou E eu caí na perdição Não demorou muito tempo E eu já gostava dela Ela gostava de mim Coisa perfeita era aquela Como eu não tinha nada Para dar pra minha amada Dei minha vida pra ela Fui feliz Mas há algum tempo Era tudo o que eu queria Não precisava de nada Pois tudo ela fazia E quando a gente se amava Meu corpo se arrepiava E o corpo dela tremia Vieram dias difíceis E ela não se acostumou Por mais que eu me esforçasse Pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou Aí me abracei chorando Pedi pra ela ficar Falei do que a gente tinha Que aquilo ia mudar Mesmo assim ela se foi E só restou de nós dois Saudade pra aguentar Passei o tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não tinha nessa vida Mais motivos pra sorrir Só conseguia chorar Quase queria me matar Pelo amor que eu perdi Pra curar o meu desgosto Tomei uma decisão Jamais pra mulher nenhuma Vou abrir meu coração Pra esquecer esse fato Pra mulher cerveja e gato Nas corridas de morão Eita minha vaqueira Eita minha vaqueira Meu vaqueiro carcará Ao vivo No churrasco dos amigos Vamos recordar Porque recordar é viver E vamos tomar uma com o vaqueiro carcará Nosso amor está mal resolvido Por favor vê se decida O que quer pra sua vida Se você quer ficar comigo Nosso amor é um caso complicado Por favor não vai embora Quero te dizer agora Que eu estou apaixonado Por favor não vai embora Quero te dizer agora Que eu estou apaixonado Vem! Não vai embora estou te amando E um grande amor não se acaba assim Eu estou no sufoco De amor quase louco Bebendo assim Não vai embora estou te amando E um grande amor não se acaba assim Eu estou no sufoco De amor quase louco Bebendo assim Bebendo assim Eu estou tomando uma hoje Eita brega rasgada Alô garçom Nosso amor está mal resolvido Por favor vê se decida O que quer pra sua vida Se você quer ficar comigo? Se você quer ficar comigo Nosso amor é um caso complicado Por favor vê se decida O que quer pra sua vida Por favor não vai embora Quero te dizer agora Quero te dizer agora Que eu estou apaixonado Por favor não vai embora Quero te dizer agora Que eu estou apaixonado Não vai embora estou te amando E um grande amor não se acaba assim Eu estou no sufoco De amor quase louco Bebendo assim Não vai embora estou te amando E um grande amor não se acaba assim Eu estou no sufoco De amor quase louco Bebendo assim Bebendo assim Bebendo assim Aeita paixão Atenção senhores vaqueiros É o vaqueiro cargará só pra tomar uma Vamos beber Já sofri também chorei Quando sozinho fiquei Perdi quem eu tanto amei Não encontrei outro igual Mergulhado na tristeza Viajei na incerteza Encontrei minha princesa Perdida na capital Quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência doeu Veio correndo me abraçar Seu corpo todo suando Suas mãos tremulando E ela me abraçando Já começou a chorar Eu disse minha princesa Tá vendo tanta beleza Eu lhe falo com franqueza Tudo isso é ilusão Tá vendo aquelas crianças Andando pelas calçadas São crianças abandonadas E os pais estão na prisão Tá vendo aquela menina Engostada na esquina Você nunca imagina Qual a sua profissão Saiu da casa dos pais Agora não volta mais Se vende por 10 reais Pra pagar a sua pensão Se você quiser voltar Pro nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem mágoas no coração Minhas mãos são calejadas Minhas mãos são calejadas No cabo de unixada Minhas mãos são calejadas No cabo de unixada Mas tenho uma vida honrada Deito qualquer cidadã Oh-oh-oh-oh Oh, minha vaqueira Cidora Só pra tomar uma Leitamento Churrasco dos Amigos Ao vivo